Discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei nº 101, barra 2024, contido no processo nº 129, barra 2024, de autoria coletiva, que altera o artigo 1º da Lei nº 9.087, de 22 de fevereiro de 2024, que denomina Via Pública Municipal do Loteamento Jardim São Luís, bairro São Luís, com o nome de Rua Antônio Ricardo Sartori. Relatora, a vereadora Tatiane Friço, a DOC, a vereadora Almir Cadori, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo nº 129, 2024, projeto de lei nº 101, 2024, Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, parecer nº 383, 2024, favorável, pelo parecer favorável do projeto de lei nº 101, 2024, contido no processo nº 129, 2024. Recebe-se a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, o projeto de lei nº 101, 2024, contido no processo nº 129, 2024, de autoria dos vereadores do PSDB. Que propõe a alteração do artigo 1º da lei nº 9.087, de 22 de fevereiro de 2024. A alteração visa corrigir um equívoco na denominação de uma via pública municipal do loteamento Jardim São Luís, bairro São Luís, substituindo a codificação errónea da rua 450728, pelo nome correto, rua Antônio Ricardo Sartori, na codificação correta de nº 45, 12, 11. O projeto de lei apresentado busca corrigir um erro administrativo na lei nº 9.087, de 22 de fevereiro de 2024, onde a codificação da rua foi incorretamente atribuída. A via que deveria ter sido denominada em homenagem ao Sr. Antônio Ricardo Sartori é a rua 45, 12, 11 e 11, e não a rua 45, 07 e 28, conforme indicado erroneamente na legislação original. A correção é justificada pelo fato de que ambas as ruas ainda não possuem moradores e, portanto, não há necessidade de apresentar abaixo assinados. O ajuste solicitado visa assegurar que a denominação correta seja atribuída conforme a intenção original da legislação. A proposta está alinhada com os princípios de clareza e precisão na legislação e não gera impacto negativo nas comunidades legais, já que as vias ainda estão desocupadas. Baixado a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a mesma manifestou-se pela legalidade desse projeto de lei nº 101-2024. Dado que a alteração proposta visa corrigir um erro de codificação e assegurar a correta denominação da via pública, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se de forma favorável ao projeto de lei nº 101-2024, contido no processo nº 129-2024, Caxiú do Sul, 23 de julho de 2024, 149 da colonização e 134 da emancipação política. Assim, nesse parecer, vereador Adriano Bressan, vereador Vagre Petrini, vereador Lucas Gil, vereador Lucas Caranhato e vereadora Tatiana Furissu. Era isso, senhora Presidente.